A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 collectible e mas ele é um homem. E ele é um homem que disse sempre que ele seja um homem. Ele foi em contato com a lei de 2017, com o nome de Lula de Alicristo, ele foi em 2019, com o nome de Lula de Alegre de 2017, com o nome da Amor e-Mas, ele foi o primeiro jovem, ele foi o primeiro jovem, o primeiro jovem que ele foi o primeiro jovem, waar isso era assim para ma originar, o mestre diz À luz do seu nome, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O Adonai, al-al-mei, e'ra-camos irim Adonai, al-mei, 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 e'ra-pim. O Adonai, v'apora, o Adonai, v'adah. O Adonai, v'apora, zik, lobora, o Adonai, et az-fei al-lebanol. V'yarkidem, v'港achten, levanov, e'asyon, v' liquô, v'kaimom, v'rá-nim. E minha irmã! Amém. 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 mas não podemos quitter o Maroc, não podemos quitter o Maroc, ele é de nosso coração, mas também, vamos ao Maroc, a cada vez que temos a oportunidade, vamos ao Maroc. E é o melhor dia, e temos tantos momentos excepcionais ao Maroc, é um país muito bom, de fato, para nós, o Maroc e Israél, é parecido, nós amamos o Maroc, e nós amamos o Maroc, e os rois do Maroc são, nós nos velhemos, nós nos respeitamos, e nós nos pramos, não só aqui, mas aqui, em todos. E, claro, eu sou o filho do Senhor, o Mishmoué, e, claro, que seja o nível de ser humano, eu não vou nada, mas é graças à a santidade de meu irmão, e que a vontade de Deus, a majesté do Roi, ele vai ter uma garração total. Amém! Ele vai viver de longas anos, amém! com uma boa saúde, amém! E a toda a equipe que vem nos honores, amém! que vocês tenham também, que vocês tenham também, para fazer uma maldição para o Roi, para a garração. O que vocês tenham também, Amém. 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 La prédiction de cette préédiction, ça veut dire que nous espérons la plus totale et que nous soyons tous c'est la libération de toutes les nations et que nous allons danser ensemble. Amém. 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 Amém! Amém. 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 Amém.